Música Numa cerimônia concorrida por autoridades, o ex-deputado Jorge Soares foi empossado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pelo presidente do órgão, conselheiro Gilberto Jales. O conselheiro Jorge Montenegro Soares, que chega jovem, mas já com a experiência do Legislativo, já com a experiência de ter visto a gestão pública do outro lado do balcão e agora no desafio de somar o colegiado do Tribunal de Contas para a melhoria sempre da gestão pública e o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Então o Tribunal recebe com muita alegria, com muito entusiasmo para que essa nova fase, onde o Tribunal está passando por uma reestruturação, são dois conselheiros novos chegando e a gente possa cada vez mais entregar à sociedade do Potiguar uma boa gestão pública, com políticas públicas que cheguem de fato aos cidadãos. Uma nova missão atribuída aqui à Assembleia Legislativa, disputamos uma eleição bastante dura e hoje aqui tomando posse, muito feliz, mas também agradecer à Assembleia Legislativa por esses 14 anos que estive lá, um poder muito importante, com quem eu tenho um amor, um carinho, uma admiração pessoal muito grande, reeleito quatro vezes deputado estadual, não é fácil, mas hoje aqui assumindo essa missão, com os conselheiros que já inclusive conheço de longas datas. A Constituição Estadual estipula que quatro das sete vagas de conselheiros são designadas pela Assembleia Legislativa. Jorge Soares foi escolhido em uma votação, em que obteve 12 votos dos colegas deputados. Vim aqui prestigiar a sua posse e desejar que ele continue se vindo bem ao povo do Rio Grande do Norte. Conhecimento não lhe falta, nem espírito público, de forma que eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa estará muito bem representada aqui no Tribunal de Contas com a sua chegada. Ele tem todas as qualidades de um grande conselheiro, ele vem com a tradição, com a experiência, com a competência e humildade que Jorge tem, que sai da política, mas que tem um espírito público muito grande e que tenho certeza vai fazer um grande trabalho como conselheiro do TCE. Estou aqui para prestigiar a posse do nosso colega Jorge Soares, que foi escolhido pela Assembleia, agora conselheiro. Sabemos da capacidade dele, do conhecimento no Legislativo, no Executivo, por acompanhar a sua família. E eu tenho certeza que o Jorge será um grande conselheiro, competente, que vai fazer justiça. E eu estou aqui para abraçá-lo e parabenizar mais uma vez. Jorge Soares é natalense, mas sua origem é de Açu, município onde cresceu. Contador vem de uma família que tradicionalmente atua na política potiguar e já exercia o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu estou muito feliz por meu irmão, ele deixa um legado de muito trabalho, de muita dedicação ao Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente a nossa cidade, a nossa região. E também, além de deixar esse legado como deputado estadual, aqui também no Tribunal de Contas nós temos histórias. Muito feliz de estar aqui hoje e poder fazer essa função tão importante ao Estado. Eu como contador, primeiro contador conselheiro, de poder analisar as contas do Estado, das prefeituras, e vamos, se Deus quiser, fazer um trabalho afínco e com muita dedicação.